Música Muito bom dia, que o trino Deus de amor seja com todos e todas nós neste dia. Eu sou Fabrício Wagner, pastor na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Cosmópolis. Nós estamos na segunda semana de Advento. Já refletimos e já ouvimos sobre esse tempo em anos passados e também meditações passadas. Advento sempre foi e sempre será um tempo muito esperado. Tempo de novamente olharmos para a palavra de Deus e vermos que Jesus Cristo foi anunciado e também foi esperado. Advento nos remete a essa vigília, a essa espera, mas uma espera esperançosa. Quando se fala dessa época, é muito comum nós ouvirmos e até contarmos histórias de como as famílias se preparavam para o Natal. Preparavam suas casas, mas não só elas, como também suas vidas. Como nós estamos nos preparando para esse novo ano? Rogo que a espera, a preparação e a esperança sejam sempre a mesma, ou melhor, que sejam ainda maiores. Vivemos a incerteza dessa nova variante da Covid, a incerteza de festas e dos encontros familiares, mas também rememoramos a certeza da vinda do Messias e continuamos aguardando, esperançosos pelo seu retorno final. Como pessoas cristãs, a nossa esperança não é neste mundo, mas em Cristo, esse que se fez criança para entrar nesse mundo e mostrar que Deus se solidariza com nossas dores e nossas dificuldades. Esse Cristo justamente que traz essa luz em tempos de escuridão, de incertezas, de dificuldades e também de morte. Que Deus continue guardando e reforçando a nossa fé no menino Jesus, que se fez pequeno, se fez frágil e também pobre, assim como nós os somos. Deus, Deus, do que vieste através de Jesus Cristo para nos orientar e salvar, nós te pedimos, abençoe nosso dia, abençoe nossas escolhas, abençoe nossas vidas, para que no final do dia possamos ter a certeza de que vivemos para Ti e por Ti. Por Cristo Jesus. Amém. Amém.